Ricardo, depois de experimentar a Mega Drive, ela não estava a funcionar. Eu acho que é dos jogos. E estes jogos aqui, não estão a funcionar. Ela está ligada aqui ao computador. Capa do jogo. Encontrei os binoculigas. Ali é outra tampa pendurada. Ricardo, não ligas ao meu quarto, mas olha, a Playstation também está funcionando. Ah sim, Mega Drive está com muita dificuldade. Eu acho que é jogos. Há alguns jogos que não estavam a funcionar. Ainda estou a conseguir focar, mas pronto, está aqui a caixa da Playstation. Ela, o menino está dando. Resete. O som está baixo. Ai, o caralho. Chega outra vez. Fucking shit. O som está bem baixo. Espera. Isto é a outra história de hoje. Vou experimentar. É assim. Ela está falhando. E sei que ela continua a falhar os CDs. É assim. Agora não sei o que é que se passa. O áudio da lei do Scar está a falhar também. Eu vou experimentar isto. Fucking shit. Agora o áudio está boa. É. Olha, a Lago foi a primeira. O áudio parece que já consegui consertar. Não há ver se ela rodou sem dia. O áudio parece que já consegui consertar. Olha, Richard, tive que trocar o comando. Porque este comando não está a dar o start. Agora eu vou testar para ali para o computador. Outra coisa, o som daqui deste cabo está sempre a falhar. Pronto Ricardo, foda-se, está-me a dar uma dor de cabeça do caralho. Ah sei, o som sai daqui da televisão, mas a imagem vai para ali. Load. Nota a tua história, cara. Pronto, este cabo está a ter um problema com o som. O som vai embora, eu tenho uma merda de caralho. Basicamente esta Playstation está foda-a. Também como é Mega Drive, está foda-a. Pronto, agora vou aqui experimentar o Tchudo. Só o Tchudo. O Tchudo. O Tchudo. O Tchudo está tendo para não estar muito bom. Oh, bala Bala, bala, bala Bala O que é isso? Ah, eu acho que não se lembra Mas não consegui, mas vou com isso Barulho Um comprimento para a cabeça Oi, 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 oi O que é isso? Atenção O que é isso? O que é isso? Pronto Com a menina é o que interessa O que é isso? Eu tenho os dois comandos a dar para o seu chaneu Mas aquilo não está funcionando E este parece que não está funcionando O Start Teste nº 3 Playstation 2 Vamos testar Tudo bem? Tudo bem? Agora mais vale trocar os fios desta... Pelando os fios de anel Olha para o anel What the fuck? Olha está a mexer Mas o coisa parou What the fuck? Na roda, aquelas losinhas na roda What the fuck? Tenho dois cartões de memória Aqui a peça da poça da tampa Ei, tenho dois cartões de memória Então, what the fuckers? Pelas vezes Ricardo e... Também esta está com uma Playstation não Foda-se Tenho de mexer nos cartões de memória para... Para! Não sei dizer o nome Para reconhecer Isto é o meu cartão de memória ou é o meu prêmio? Eu tenho dois cartões de memória Mas um deles é meu O outro é de meu prêmio O outro que tenho está no San Andreas Isto é o meu prêmio? Isto é o meu prêmio? Há uns anos que ele já não me pede isto Diz-te que vim para cá Agora vai ser se a losinha roda A losinha na roda! Não sei o que é que se passa A ricord de uma losinha na roda Esta losinha Deve andar a roda Não anda Um exquisito Vou experimentar um jogo Um exquisito 2A3 Claro Cartão de memória está aqui Isto é o meu cartão de memória da Playstation 2 original Platinho Não é Steins Ah deixa eu ver isto Ah mas esta... 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 Esta luz devia de rodar na roda E isto é arranjado Esta é a Playstation Este, esta e estava leveindo Há uma exposição T инquidão O novo produtivo Estão ventas Estão ventas O meu save está na rua de cartão de memória. Os meus saves de GTAs acho que está tudo neste cartão de memória. Não está em nenhum daqueles. RUTH! RUTH! Oh, não! Olha eu a luta. Ah, não é? É ninguém. Dá no lado. Ok. Não interessa. . . . Ok, agora vou experimentar ali para o PC. Olha, está a andar sozinho. Não estou a decorar em nada, está a andar sozinho. Foda-se. Agora parou. Mas ainda vou tocar mais no analógico. Puta que peraí. É melhor tocar nestes. É, há sempre uma coisa variada. Agora vou passar para o computador. Ah, ainda o computador está funcionando. Vamos lá! Vamos bacitar! Pronto. E está tudo bom. Estás a ver? Até no computador, na roda, a luzinha não anda. Só anda. Isto anda! A luzinha não anda. Fiqueu no meio. Esta bo governor é CREEPY! um homem arranjou-me este mas não estava assim isto já tem dois anos que me arranjou a Playstation 2 mas pronto e não é depois será a próxima consola vou guardar aqui o braço da rua está tão sexy o braço da rua está tão sexy estava agora aqui a vir estava dentro da caixa da Playstation 2 encontrei isto minha tia mandou buscar na altura a Playstation 2 mas só que foi em meu nome vê-lo a sacana em meu nome nem pensava que ela tinha mandado buscar no nome dela olha Porto Playstation 2 está está no meu nome onde é que está o ano é está aqui embaixo 2003 o pior tempo que já tenho isto quer dizer então é meu Deus então é aquela não se fala pronto agora Xbox 360 vamos ver ah estou a ver o que é que vem um boi assim nas extras o que é que vem aqui pá um headset nunca usei nem vou usar é só dar um ouvido mas tem aqui um boi de cobre olha isto vem com um scart a Xbox 360 também com um scart só que a menina sai tem bué face aqui não não sei o que isto é para ligar a consola ah vou ligar aqui tem aqui um buraco já vem por acaso este jogo estava aqui dentro escondei Xbox 360 é teste 4 vamos ver se funciona funcimina funcimina ah sim eu tenho que instalar uma cena qualquer que não sei só estou ouvindo Ricardo eu não consigo jogar nenhum jogo aqui enquanto não instalar isto é assim e supostamente fez um boneco por filho mas eu não me lembro a palavra posse não vai-me perder a palavra posse e eu não me lembro entrar com email ou senha não consigo assistir outra coisa continuada email conclui 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 não é ah sem enquanto a Microsoft é sem é obrigado a jogar com este inicio abri bandeja vou experimentar o Far Cry Instance e Instance Evolution que é o Primal não é um Primal nada Predator Instance Predator que vem os dois num só um Instance e um Instance Evolution remesterizado eu tenho mais jogos mas eu não quero por mim vim de eles mas é só mesmo por causa exclusivamente deste Fear Cry e agora onde é que se fecha a tampa Ricardo ah fecha a bandeja vamos ver se dá se dá sem 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 conta sem se precise conta agora parece que sim e o braço de ruto o Ah, Instinct Story, Evolution Story, Multiplayer, acho que é preciso usar uma coisa, não é que ela é preciso. Ah, mas parece que está a dar. Agora vou passar para o computador. E este tem-se carto. Este. E o que é que achas, Ricardo? Passua! Eu tinha este gravado, se fastamente. Resume Game. Pois eu tinha este gravado, porque eu cheguei ao fim deste. Este vídeo requeriu que você se inscreva no seu perfil de jogo. Ah! Ah, eu acho que é o perfil de jogo. Play sem salvar. Não. Sim. Não, não. Não! Seu castroleiro foi. Você está no último, né? Não. 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 Eu não sei o que é legal mesmo. Isso é perfeito, Sr. Carver. Meu editor não estava brincando sobre esse lugar. Tudo bem. Escute. Eu vou subir para o norte, para que você possa pegar alguns filmes de rex. Mas isso é tão perto que nós chegamos. Na verdade, eu queria falar com você sobre isso. Hum. Aqui vamos. Na portada, você disse que algo... ... Pronto. Ah pá, dá. Dá. Hum. Dá para começar o último nível, onde estava, porque tenho que ter a conta ligada. Da Microsoft. Eu não sei qual é esta conta. Se me estás a ajudar, agradeço. Tchau. Se stra Swinайstar e 물어� Mintie. Ele se viu agora. Para receber energia. cai embora. E pronto. E é isto. Esta já está. Pícia também está a funcionar. Ai, caralho. Pausa. Para criar. O barulho que fez. E meti isto no YouTube. O que é a diferença entre PC do Far Cry PC e o Far Cry Classic na Playstation 3. Está lá no YouTube. Aliás, pelos últimos vídeos de jogabilidade que fez no YouTube foi este, o Far Cry. Nunca mais continuei. Está consumindo. Tem que ser com rotas. E pronto. O que? O que? A caixa está larga. Aliás, a caixa partida. Esta é parte do main. O que é o main caixa está partida. O que é o main caixa está partida? O que é o PC? A Playstation 3 está aqui em cima da cama. Ah, bué. É tempo. Está funcionando. É. Está funcionando. A 4. O que estava aqui em cima foi para arranjar. Não estava funcionando. Não estava funcionando. E eu sei que... Eu já percebi que é... Quanto mais pôs um pano nas coisas, mais elas a variam. E se elas não estiverem nas caixas, normalmente a variam. Esta também está fora da caixa. E nunca a varia. Portanto... Já. E o comando... Não precisa ligar a televisão. A televisão para esquecer. Está ligado aqui ao coiso. Mas a televisão dá. Aqui eu vou desligar. E o que é? É. É... Eu vou te mostrar e o que nós temos. Agora nós vamos começar com a maté, mas que se siga o internet? É. É. É... 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 Qualquer um clássico para o Playstation 3. Acho que está o programa, é o paciente captura, acho que é, não sei, estou a momento é. Obrigado. Espera lá, é a paciente captura. Na televisão, está a falhar o coiso. O braço da Ruth é tão sexy! Não sei o que é que é. É ali que tem que ir. Aliás, e daí a volta, esta ilha é toda. E pronto. Vamos ouvir uma cena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. 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 E vou tirá-la daqui Para dentro da caixa Ah por falar nisso Eu também tenho ali em cima a três facas Eu não vou desmontar, não vou me dar o trabalho de desmontar Mas está nesta que está, nesta que está de love Está lá a três, a tab Já, acho que está numa caixa branca até Está aqui, a três está aqui dentro A caixa de três E ali a caixa de duas, da três mas sling A caixa da quatro está aqui Apesar de ser uma caixa oficial é toda branca Mas fui de segunda mão Foi a primeira Playstation que comprei de segunda mão Foi esta A PSP Aqui a caixa Só funciona ligando a bateria Já não pegaste não há muito tempo A Nintendo DS também é uma merda A� A . 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 76 Tem esses dois jogos A primeira vez que jogar é 2011 2014 Onde é que se joga esta merda? Que caralho? Espera! Esqueci-me que tenho que tirar daqui Pronto, neste caso vai ser o Driver Driver é um Driver 2 Driver Nintendo 3DS Não tenho, ué tenho dois retidos Tenho que vender um destes Driver 3, Driver Parada Online Driver 76 e Driver Por Santo Francisco O 76 é uma procura ao Paralelo Lines E 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 Eu tenho que pôr assim para ela carregar Senão não liga Está muito ruim é? Tem que escolher A caixa é que já está toda cheia de pó Mas ela está muito ruim é? E E Também da Ubisoft E tinha uma disquete na Mega Drive Que me esqueci de usar Não sei se funciona Mas há ali duas disquetes que não funcionam E 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